Música 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 We need leaders who figure out new solutions. To do that you need people, young students who have ideas. So leaders more and more need to be builders of a rich society where lots is going on, where people are excited, where you solve problems, make a difference. That's what leaders need to do. Tentar combinar sustentabilidade com resolver problemas, adicionar valor à sociedade e aliar isso a fazer negócios e ter equipas multidisciplinares e diversas, em que as ideias não vêm necessariamente de um chefe, que se calhar há décadas atrás era esta a forma de se liderar, mas vêm de uma equipa que trabalha como equipa e com um contributo comum. Uma iniciativa, o Raises Câmara Municipal de Cascais e SIC Notícias. Saiba mais em oraises.org Música Música